Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu não estou aqui para poder falar sobre o pacote de viagem, sobre os destinos, estou aqui para poder falar sobre realizações de sonhos. Nós costumamos fazer uma reflexão no final de um ano para início do outro, que vai passando os meses e a gente vai se esquecendo. Estamos chegando aí no final do primeiro semestre e a pergunta aqui no que é que você tem feito para alcançar seus sonhos. Primeiramente eu quero dizer para vocês que acredite nos seus sonhos, acredite que é possível, mas que você faça um planejamento e trace metas para poder alcançá-las. Na pandemia eu compartilhei aqui um método de começar a dar um pontapé inicial em guardar uma quantia por mês e eu quero estar compartilhando com vocês para poder ajudar aí nessa nova meta, tá bom? Não desista de vocês, acredite nos seus sonhos e pensando em viajar. Me chama aqui no direct ou pelo WhatsApp, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!